O cachorro tava na base, já dei uma balinha nele, aqui eu já liguei o rage, o cachorro tá bravo, e muito fácil, esperava mais do cachorro do TG7, mas fazer o que? Desistiu. O cachorro tá na base ali, eu acho que ele tá suspeitando, esse pau já tava mesmo, ecoou, tá com medo de trocar bala cheatado, que ridículo mano, eu tô tentando compreender, matou o Nilba? Demorou pai, matou o Nilba, essa daqui é a sua tela, mas eu que sou o Nilba. We're boys, we're party boys! We did it, and we're all still alive. 50 reais! Keydrop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus, e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal com o Chão 1337, Rian aqui. Pessoal, o vídeo de hoje, ele é triste pra quem gosta de CS, vou tá expondo algo que é revoltante, algo que é muito chato também, mas que não deixa de ser uma realidade. Eu já não tô jogando muito CS, mas há dois dias, o Matt Bepu, que é um aluno do Vivendo de CS, ele chamou o Paulinho pra gravar um vídeo. Já que eu já tava no Discord com o Paulo, eu falei, pô, vou embarcar com os caras, vou entrar na partida, vai que eu consigo me divertir um pouco. Eu já esperava que talvez eu pegasse um troll, um hacker, né, falando esse tipo de coisa, é muito comum hoje em dia. O que eu de verdade não esperava é no CS Prime, quando eu digo CS Prime, o CS pago. Porque tanto eu, quanto o Paulinho, quanto o Matt Bepu, todos nós távamos em nossas contas principais. Mesmo assim, isso não impediu o que aconteceu que vocês irão assistir agora. E se não bastasse isso, pra piorar, no dia seguinte eu entro no YouTube e me deparo com isso daqui, ó. CS2, amassei o cachorro 1337, de neverlose.cc. Neverlose é um cheat que só utiliza aqueles moleques que ficam o dia inteiro no Discord, pedem pra caramba, são cheios de espinhas, tá ligado? E normalmente usam foto de anime preto e branco. Esse é o perfil de quem utiliza esse tipo de cheat, até porque se não estou enganado a um cheat pago. Ou seja, o cara tem que ser bem mongoloide mesmo, né, pra gastar dinheiro com hack. Ah, cachorro, mas divulgando esse tipo de conteúdo, você incentiva outras pessoas a usarem hack. Gente, quem vê uma gameplay dessa e sente vontade de utilizar cheat... Mano, essa pessoa, ela já tinha essa vontade incubada nela, ela só tava precisando de um gatilho. E esse gatilho, ela ia encontrar em algum momento, em outro vídeo, talvez um post no Twitter, no Instagram... Talvez encontrando alguma pessoa que utilize hack, né, no competitivo da vida. Pessoas fracas são influenciadas, pessoas que são influenciadas a fazer merda, são mais fracas ainda. Outro ponto é que o YouTube tá cheio desse tipo de conteúdo, de pessoas tentando vender um cheat, pessoas tentando convencer parte da comunidade que utilizar cheat é legal. Eu vejo como benéfico entrar nesse meio pra fazer o contrário, pra desmotivar as pessoas a utilizarem hack. Então vamos começar aqui assistindo essa gameplay que deve ser muito épica, né, o cara deve jogar demais. Amassou o cachorro 137 só antes, ó, chequem se estão inscritos no canal. O YouTube desinscreve algumas contas, então não custa nada você ir aí embaixo, ver se ainda tá inscrito. Se não tiver, se inscreva novamente ou se inscreva pela primeira vez. O importante é tá inscrito. Salve, galera, beleza? Salve, galera, beleza. E olha contra quem eu caí hoje, cachorro 1337. É, exato. Eu tô de Never Lose e é isso. É isso, pai. Vamos bagaçar. Vamos bagaçar. Aqui é uma propaganda da Rock Store, deve ser a loja dele de vender cheat. Daqui é que sai as merda. Eu vou aqui na descrição entrar nesse Discord só pra comprovar minha teoria. Rocks Community, ele divulgando aqui o vídeo novo. E ó, não precisei ir muito longe pra confirmar minha tese. G, foto de nele em preto e branco. É lamentável. E vamos achando vários outros. Ó, Arthur, Dias, Legit.ru. É, tudo mesmo tipinho. Vamos ver o bichão jogando. Puxa sacando faca. Gente, a gente vê aquele cheatando, mas se eu tivesse vendo a demo, por exemplo, no pistol, eu já teria certeza do uso do cheat. Eu também. É, ninguém joga assim. O cachorro tava na base, já deu uma bala nele. Tendo uma movimentação terrível e jogando, puxando a faca toda hora. O cara tá usando um skin changer com uma scout que nem existe, velho. O que que é isso? É uma scout Black Pearl? Não tô entendendo, cara. Mas vamos ver essa gameplay épica. E ele comenta bem, hein? Ó. Calado é um poeta, né? Top 10 gameplays comentadas do YouTube. Atualizado 2024. O cachorrão tá na base ali. Eu acho que ele tá suspeitando. Esse pau já tava, velho. Ecoou? Tá com medo de trocar bala cheatado? Coisa feia, hein, irmão? Tô me esperando ali. O amigo roubou aqui, o Josias. Deveria estar cheatado também. O cara matou. É. E aí pegou a Carol Medeiros. Vai ficar Carol Medeiros, era o Paulinho. Mano, o cara varou um pixel que eu nem sabia que dava pra varar. Pegou o Matt Bepo. O cara tava gravando. O cara... Terceira noção, o Matt Bepo é professor de matemática, trabalha o dia todo. As poucas horas que restam em seu dia pra criar conteúdo, cai contra um merda desse. O maluco fica mudando a CFG no meio da partida. Que que é isso, velho? Meu pai amado. Matei o dogão? Puta que pari nossa. Esse bicho é meu fã, de verdade. Pelo jeito aqui, todas as vezes que ele me matou, ele ficou emocionado. Matou o dogão. Da maneira mais legítima possível. E aí faz uma edição insinuando que eu tô chorando, né? Mas a pessoa, ela tá chorando quando faz uma falsa acusação. Quando ela tá dizendo que o cara tá cheatado, mas o cara não tá. Isso não era choro. Só que você tava fazendo a gente perder tempo ali, velho. Inacreditável, velho. Eu chuto mesmo com esse tipo de maluco. Olha isso, qual que é a graça. Ele tava com a mira lá em cima. Qual que é a emoção de jogar assim? Que verdade, qual que é o desafio? Muito viado. Você não faz esforço nenhum. Não tem graça, velho. Olha o highlightzão. Olha o highlightzão. Aqui eu já liguei o rage. É. Aqui? Você já ligou o rage desde o início. Ligar rage, pra quem não sabe, é... Cheitar louco, tá ligado? Sem... Tá preocupado em disfarçar o uso da trapaça. Mas ele já começou a partida no rage. Que burrico. Tem o Paulinho falando aqui, ó. Sua mãe é dadeira. É mesmo. Profissional do sexo. Deve dar bastante. Inacreditável esse tipo de coisa, né? Qual que é a graça de jogar assim, velho? Olha essa movimentação. O cara voando no servidor. Voando. Inacreditável. E aí eu comecei a chorar mesmo. Eu tava... Eu tava bravo, galera. É aquilo que eu falei, mano. A gente entrou nessa partida pro Matt Bipo gravar um vídeo. Ele tava trazendo... O cachorro tava bravo? A vida do outro, mano. De maneira desnecessária. Óbvio que eu tava bravo. Ó, eu tava bem irritado mesmo. E é isso. É muito chato. É isso. Ô, montagem, montagem. Que ridículo, mano. Que ridículo, cara. Matei o Nilba. Eu tô tentando compreender... Matou o Nilba? Demorou, pai. Matou o Nilba. Essa daqui é a sua tela? Mas eu que sou o Nilba. E vai. E vai voando. Vai voando. Matei. Mano, ele varam uns pixels que eu nem sabia que dava pra varar. Fez uma transição legal ali, hein? Bafo e subvim do TCS. Matei. O cachorro tá na base. É óbvio que eu tô na base. Vou gastar energia. Vou gastar bala jogando uma partida dessa. Que que é isso, cara? Inacreditável, mano. Lembrando mais uma vez, não é o CS Free. É o CS Prime. Aqui eu larguei, gente. Puxei de faca na mão. Dando as costas pro inimigo. Fica aí o meu conselho, tá? Quando você cair contra esse tipo de cheater, não faz esforço nenhum pra jogar contra o cara. Porque o que ele quer, a diversão dele aqui, é o inimigo tentar ir contra e não conseguir trocar bala. É o inimigo, mano, se esforçar em ganhar a partida, mesmo sabendo que de nada adiantará. Se você abandona, se você, mano, fica a base, puxa com o faca na mão, fica dando kill, além de você tirar toda a graça e diversão que ele tem nessa partida, você não se estressa. Ou melhor, se estressa menos. Vamos, regó. O negócio aqui é fazer a partida acabar mais rápido. E muito fácil. Fácil demais. Esperava mais do cachorro do TG7, mas fazer o quê? Desistiu. E é isso. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. É louco. Mais orgulhoso que isso é o time não botar pra quicar, não denunciar. Aproveitar ali de um cheater pra carregar. Pior do que o cheater são as mudas que ele carrega. Sabe o que me revolta, pessoal? A partida deve estar salva aqui ainda, ó. Foi essa daqui. Essa é a conta dele, ROX, 22 barra zero. Eu vou abrir aqui a esteem do mano. Não tá banido. Não tá banido. E esse não é um problema que vem acontecendo de semanas pra cá, meses pra cá. Esse daqui é um problema desde o beta do CS2. Foi lançado em março do ano passado. A Valve parece que não tá preocupada com isso. A impressão que dá é que esse é o novo normal do jogo e teremos que nos acostumar. Denúncia não faltou. E não é que ele não foi banido por mérito do cheat dele. Ele não foi banido por demérito da Valve. É algo completamente diferente. O cheat dele é uma merda. Senhor ROX, vou fazer um desafio pra você, mano. Eu quero que você me chame lá no Twitter ou no Discord, tanto faz. Aproveita que eu já entrei lá na sua comunidade. Me chama pra gente jogar uma partida juntos. Mas eu quero ver você legíti. Eu quero ver como que você joga limpo. Já que eu sou o new beta, já que foi fácil, né? Você esperava mais de mim? Vamos jogar uma partida juntos, no mesmo time. Mas limpo. Você vai gravar a sua tela. Eu vou postar aqui nesse canal. Pra quem ainda quer até o final, eu vou compensar aqui vocês com um presentinho. Afinal, não deve ter sido muito fácil assistir esse vídeo. Tô com bastante saldo aqui no Skin Smoking. Vou pegar uma skin de 50 dólares. Eu quero pegar a skin agora, então eu vou filtrar aqui para apenas itens já negociáveis. Vou pegar uma... Os pisinhas print stream. Acho bem bonito, é legal. E essa skin eu vou mandar para um de vocês que fizerem qualquer depósito no Skin Smoking ou uma troca. Se você fez uma troca, seja de um item de 1 dólar, 2, 3, 10, 20, tanto faz. Ou fez um depósito, seja por Pix ou cartão de crédito no site. Use o cupom DOG e preenche o formulário que tá aí na descrição. Só lembre-se de utilizar o cupom DOG, porque na hora de fazer uma troca você consegue até 5 dólares de graça. E na hora de depositar, principalmente, você consegue 35% de bônus. Ou seja, você depositou 100 dólares, ganha 135. Depositou 200, ganha 270. E assim vai. Eu vou aceitar aqui a skin rapidinho e já já vou mostrar para vocês como que eu consegui aquele saldo, porque eu tava com mais de 530 dólares, mas eu não precisei depositar nem 400 para conseguir tudo aquilo. Em breve, eu vou divulgar mais um sorteio para quem me apoiar aqui no Skin Smoking sorteio de uma faca de maluco. Não quero dar muito spoiler, mas já dando um pouco. A USP já chegou aqui para mim e em uma semana vai para onde vocês. Olha como faz diferença usar o cupom. Eu já expliquei. Mas mostrando na prática aqui, para ter os 530 dólares, eu depositei apenas 395. Mais uma vez importante, entre no site pelo link da descrição. Poupistas pelo mundo replicam o site, fazem um exatamente igual, pagam anúncio do Google para sempre aparecerem ali em primeiro nas pesquisas. Então, vai pela descrição, é mais seguro e você não corre o risco de ser escamado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Deixa o like aí para me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com a Chão 337. Fá-lou. Fá-lou.